E aí, estudante, vamos falar sobre anotações de estudo? Olha só, aqui eu tenho uma anotação e eu queria te mostrar como fazer o que a gente vai chamar de expansão. Repara só, aqui é uma anotação, aqui é a mesma, só que essa aqui foi uma anotação expandida. Na aula de hoje eu queria te mostrar um pouquinho sobre esse processo. Seguinte, para começar, o que é uma anotação de estudo? A anotação de estudo vai servir para você como uma ferramenta para você fazer basicamente o quê? Para você compreender o conteúdo de uma forma um pouco mais assertiva. Então, uma anotação, para começar, ela tem qual papel? Ela vai servir primeiro como um registro daquilo que você andou estudando, serve como um registro das aulas que você teve, serve como uma sequência didática da sua programação de conteúdo. Ela vai servir como um registro não só da programação, ou seja, aula 1, aula 2, aula 3, mas também como um registro da aula em si. E vai ter qual papel? Ela vai ter o papel de basicamente dividir o conteúdo, ou seja, pegar o conteúdo que você está estudando e organizar ele em pedacinhos. Até tem esse lembretezinho aqui. Compreender significa dividir e organizar. Então, quando você está fazendo uma anotação, o papel dela é melhorar a sua compreensão. E para isso, você vai pegar um conhecimento, vai dividir ele em pedacinhos e vai organizar esses pedacinhos. Então, repara que aqui, nessa minha anotação de exemplo, eu tenho justamente essa intenção. Então, digamos que para fazer essa anotação aqui, eu assisti uma aula. Ou, digamos que para fazer essa anotação aqui, eu peguei lá um livro, uma apostila, peguei lá o conteúdo que eu ia estudar, fiz a leiturinha dele. Então, vou pegar aqui esse exemplo. Digamos que eu fui estudar a evolução. Aí, beleza. Fiz aqui, estudei esse conteúdo, e da minha leitura, eu não quero nunca mais ter que voltar para esse texto aqui. Então, para nunca mais ter que voltar para esse texto, eu faço aqui um resumo sistematizado daquilo que eu li, certo? E esse tipo de anotação que eu estou te mostrando é uma anotação em tópico. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no meu resumo, na minha anotação, do que eu estou falando, né? Então, é uma anotação de Biologia, sobre a evolução, livro 1, capítulo 5, digamos, que eu fiz lá no dia 19. E aí, na minha anotação de tópico, eu vou colocar tópicos. Vou colocar aqui, por exemplo, o primeiro asterisco para indicar que a primeira coisa que aparece no livro ou na aula são os fundamentos. Aí, eu tenho que saber o que é evolução, adaptação e meio ambiente. Repara que, por enquanto, o objetivo dessa anotação não é explicar, é apenas dividir e organizar. Então, eu não vou explicar nada, eu só vou listar aqui, fundamentalmente, a teoria da evolução precisa saber o que? O que é evolução, adaptação e o papel do meio ambiente. Aí tá. Dentro dessa pauta, existem as evidências da evolução. Aí eu coloquei lá quais são as evidências, também listando em tópicos, sem explicar nada. Digamos que durante a minha leitura eu achei muito importante, talvez, dizer só que evolução tem a ver com mudança e adaptação se explica como um ajuste. Tudo bem, eu posso fazer pequenas anotações, mas no final de uma aula ou de uma leitura, a ideia é que você tenha uma anotação assim, bem limpa. E aí, o que vai acontecer? Depois da gente fazer uma anotação, depois de você ter ali uma base teórica, o que supostamente acontece? Deixa eu pegar uma folhinha aqui pra dar um apoio. Repara, se eu tive uma aula e nessa aula eu fiz uma anotação, ou digamos que eu tive uma leitura e dessa leitura eu fiz uma anotação, o que eu tenho aqui? Eu tenho teoria. Eu tenho nessa minha anotação, o quê? Uma estrutura de base que divide e organiza esse conhecimento. Só que sim, se você está estudando pra Enem, vestibular, concurso, se você quer realmente subir o nível de compreensão de um conteúdo, você não pode ficar só na teoria, você precisa de o quê? Você precisa de alguma coisa pra aumentar, expandir essa teoria, trazer o quê? Trazer mais aplicação, trazer mais conexão. E aí, é muito importante você, em algum momento, depois disso tudo, fazer a parte prática, né? Ou seja, resolver questões, fazer exercícios. E aí, acontece o seguinte, digamos que eu peguei lá o meu livro e eu fiz algumas questões. Quando eu faço questões, o meu objetivo de fazer questões não é só simplesmente fazer as questões nem acertar. O meu objetivo é aprender. É aprender e procurar lacunas de conhecimento. Então, digamos que eu fiz aqui um monte de questões e por aqui, nessa questão 11, eu me toquei, que tem um detalhe aqui sobre a teoria darwinista, por exemplo, já que é isso que eu estou estudando, que passou batido na minha anotação. Aí, o que eu faço? Eu pego uma caneta vermelha, então, repara, anotações de base, eu faço de preto ou azul e aí, esses detalhezinhos e expansões, eu pego ali uma caneta vermelha e puxo alguma coisa, puxo uma nova informação. E aí, de acordo com isso, na medida que eu vou fazendo questões, o que vai acontecendo? Eu vou, repara, deixa eu fazer assim para parecer mais, imagina que está tendo uma edição aqui de vídeo. aí, a anotação, ela vai expandindo, certo? Então, nesse caso, repara só, cada vez que eu faço uma questão, eu posso trazer da questão que eu fiz uma expansão. Qual é, então, o objetivo de fazer a tarefa de casa na escola? Qual é o objetivo de fazer questões depois de estudar? É você procurar o quê? É você procurar por meio das questões, ferramentas para você aprender, lacunas de aprendizagem, fixar o conhecimento, praticar a invocação e também, consequentemente, nas anotações, trazer essas expansões, ou seja, uma expansão utilitária. Então, repara que fazendo as questões, eu entendi que evolução significa mudança, que adaptação é um processo de ajuste ao ambiente em que o organismo, a espécie, sobrevive e se reproduz naquele ambiente onde ela está ajustada e tarará. Então, na medida que eu vou fazendo as questões, eu vou trazendo objetos em que eu vou expandindo. E aí, eu trago exemplos, eu trago qualquer coisa e vou adicionando, vou agregando valor. Eu posso, por exemplo, pegar assim, eu peguei aqui um post-it e eu anotei ali o conceito basal de evolução. Talvez por quê? Porque a grande coisa dessa aula, desse conteúdo, é entender esse conceito. Então, repara, eu não vou ficar explicando todas as coisas, mas talvez esse conceito mereça uma expansão, mereça um post-it, mereça estar escrito. E aí, isso me lembra de uma questão ali que eu fiz alguma coisa com coevolução que eu vou explicar desse jeito. E aí, dessa forma, eu estou expandindo a minha anotação. O que mais? Eu percebi, por exemplo, fazendo as questões ali, que saber algumas datas pode ser interessante. Então, eu anotei que nessa temática de evolução, Lamarck, Malthus, Darwin e Mendel são nomes repetidamente falados por aqui. E cada um viveu numa época. Então, eu vou colocar aqui na minha anotação. Eu posso, por exemplo, também, deixar algumas perguntas que vão servir para eu pensar, para eu refletir, para eu fixar esse conteúdo. Na minha anotação expandida, diante das questões que eu fiz, eu posso ver, de repente, um tipo de pergunta que é extremamente válido, que vai me ajudar lá na frente, numa revisão, vai me ajudar a pensar sobre isso. Entende? Então, o que é uma anotação expandida? É uma anotação que surge, que brota, de uma anotação basal que você faz na hora de assistir uma aula ou na hora de fazer uma leitura, de fazer o estudo. Então, por que eu estou te falando tudo isso? Porque tem estudante que pensa que tem que sair da aula desse jeito aqui. Não precisa sair da aula desse jeito aqui. Nem é bom quando você tem uma aula e escreve demais durante a aula, porque isso vai te custar a atenção. Então, durante uma aula, qual é o teu objetivo? É compreender o conteúdo. E o que significa compreender o conteúdo? Compreender significa basicamente o que? Dividir e organizar. Então, se eu faço isso aqui na forma de tópicos, eu estou dividindo e organizando, melhorando a minha compreensão. Uma vez feito isso, depois, quando eu faço uma leitura mais profunda e depois, quando eu resolvo questões, aí sim, eu faço esse momento de agregar valor às minhas anotações. Então, pensa sempre assim, toda vez que eu fizer questões, além de fazer tudo que uma questão faz, que é praticar evocação, fixar conhecimento, mostrar suas lacunas de aprendizagem, testar sua compreensão, além de tudo isso, fazer questões pode servir para isso, para agregar valor. Repara, essa anotação inicial que eu tenho, ela está boa, porque ela cumpre o papel dela de dividir e organizar. Agora, depois disso, o que eu fiz aqui? eu agreguei valor com exemplos, explicações, com subtópicos, com detalhes, com datas, com nomes, alguma coisa assim. E isso, em algum momento, pode ser útil para eu acertar outras questões, pode ser útil para eu conectar melhor algumas informações, pode ser útil para eu associar um novo conhecimento a um conhecimento prévio, certo? Então, diante disso tudo aqui, eu tenho uma anotação expandida que agora agregou valor, tá bom? Então, para você entender melhor como isso pode funcionar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um post que eu vou deixar numa publicação, certo? Que eu vou fazer no meu blog e por lá eu vou deixar alguns exemplos de outras anotações minhas, também de biologia e eu quero que você tenha esse olhar, que você reflita ali, você vai pegar umas anotações, podem ser as minhas ou de qualquer outra pessoa e você vai ter esse olhar de pensar assim, o que será que foi uma anotação? Qual foi a parte basal da anotação e qual foi a parte expandida? Repara, toda anotação começa assim, basal, simples, com esse propósito de organizar e depois ela, digamos, expande, depois você agrega valor. então tenta ter esse olhar nas anotações e ver o que foi expandido e o que foi a base, tá bom? Então, isso aqui é um detalhezinho que eu queria deixar para você, só para você entender que as questões servem para isso, para você expandir suas anotações e agregar valor a esse processo de compreensão de um conteúdo, ok? Então, bons estudos para você, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com outros estudantes e não esqueça de utilizar suas questões para expandir suas anotações.